Seu sonho da casa própria nunca esteve tão perto de virar realidade. Chegou o residencial Santoro, da NRV, e com ele a sua chance de morar no melhor da região do Horto, zona norte de Sorocaba, em um lindo apartamento entregue já com piso laminado na sala e nos quartos e ampla área de lazer. Os preços são a partir de R$ 133 mil, mas com um subsídio de até R$ 42 mil, seu AP sai por a partir de R$ 91 mil. Ligue agora! É R$ 4.004,9 mil. R$ 4.004,9 mil.